No Fórum da Vox de hoje falamos do Gui HD Quem já fez um treino com o Gui HD Sabe que nos dias a seguir nós temos bastante dores abdominais Por menos o exercício torna-se bastante tenso com este aparelho Uma das coisas que a gente deve pensar na altura de fazer exercícios aqui É como ajustar o Gui HD às nossas proporções Nós não queremos ficar sentados aqui em cima Nós não queremos pousar aqui os glúteos Mas sim a parte posterior da cozinha Na altura de descer, nós só vamos descer até chegar com as mãos no chão Se conseguirmos manter uma posição neutra da coluna Se eu sentar aqui em cima e pousar os glúteos Provavelmente eu vou ter que curvar ou interestender as costas Para conseguir chegar no chão Por isso eu tenho que ficar com os glúteos aqui fora E depois só vou tentar chegar ao chão Se conseguir fazê-lo com segurança Por isso recomendo para quem está a começar Manter a paralela Ou seja, não chegar ao chão Mas ficar em uma posição horizontal Conforme vocês vão se habituando Vão tentando ir mais abaixo Há pessoas que chegam lá embaixo Mas a custa de perder a postura lombar E acabam por sentir que tem mais dores lombares Do que dores abdominais E não é para isso que serve esse exercício Do GHD CITANF Outra dica que eu posso dar É na altura que nós vamos subir Na parte ascendente do movimento Podemos utilizar os músculos da coxa Para dar uma ajuda Por isso vamos começar o movimento com os joelhos fletidos E na altura que subimos Estendemos fortemente os joelhos E vocês vão logo notar Que há um impulso bastante grande no nosso corpo Para chegar aqui em cima Recomendo que façam uma fase de adaptação a esse aparelho Primeiro com séries curtas Para ver porque as vezes parece que o efeito não é grande Só no dia a seguir ou dois dias a seguir É que nós ficamos mesmo acasados Com os músculos abdominais E depois vamos incluindo desafios cada vez maiores Tentar fazer uma série de 10 a seguir Tentar fazer uma série de 15 Depois vindo uma época Com objetivos cada vez maiores Vão fazer 20 seguidos, 30 seguidos Incluído no treino E depois a gente começa a conhecer melhor Não só o aparelho Como o nosso corpo Treino com consciência pessoal Até a próxima dica do Fora da Boxe Fiquem bem E aí E aí